Quando a batida do samba é o ar Quando o doce encanto se espalha no ar A magia da alegria e da emoção Ela é a força que me ilumina Imperatriz é do Nandio Pondina Dona e Soberana do meu coração Quem não pode com a mandinga? Não carrega, vai lá Rebente, Imperatriz Dona e Soberana Dona e Soberana Amiga, escorra, vai, oi Ah, moleque! Venha cantar, valeu, Pondina Revolução, comunidade Cupana, laranja, latina É Caipé, a preferida da cidade Venha cantar, valeu, Pondina Revolução, comunidade Cupana, laranja, latina É Caipé, a preferida da cidade Aos olhos do pescador Que leva a vida Venha cantar, verde A água abençoou Pondina, pera, uma testa Mãe negra Mãe negra, tudo que dá É índia no mar de lá Senhora de Aparecida Lápis, equilibrada Lápis, equilibrada Lápis, equilibrada Lápis, equilibrada O poteco, o origem do destino Em cânceria, foi uma banquete Lugam complet Minha madre, rumba Na revoluquina Donado, samba, cuidar de ti Na liberdade Na liberdade Ele acredita Ele acredita Ele acredita por a revolução A vida, a felicidade Em cânceria, a esperança Desse povo a imperar Toque o tambor Pra essa cachaça E uma doce de rio Jame, vai com a imperatriz A bailar na multidão Sou um eterno devoto Do meu pavilhão Minha cubana imperatriz Jame, vai com a imperatriz Alô, meu portido Essa é a nossa Sou um eterno devoto Do meu pavilhão Venha cantar Valeu, portina Revolução Comunidade Urbana, laranja, latina É caribeira preferida Da cidade Venha cantar Valeu, portina Revolução Comunidade Turbana, laranja, latina É caribeira preferida Da cidade Palmesão Comunidade 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 Vecina na parede O sol do amor, os cantores da gente, pela triste, bombeiros, quem lança é neguá, é neguá, foi o batonqueiro, quem lança teria, sou o batonqueiro, no gandoflé, a dor é grana, a dor é grana, a dor é grana, a dor é grana, essa é a minha, sou a mulher, quem lança teria, sou o batonqueiro, no gandoflé, Viva, derruba, na neoportina, dona do samba, nunca tem dinheiro, na liberdade, ei de acreditar, tem essa cura revolucionar, a viva cresce, desde a ternura, a esperança nos voce vai liberar, Quase o tambor, traz a cachaça e uma doce de água, Round 2021, é uma imperaqueu, a bailar na putinão, e o eterno devório, noさ que não, é uma impera atriz, Nunca me foi o meu, a paz da mamãe Sou o eterno, eu gosto de meu amor Venha cantar, valeu, bondina Revolução, comunidade Umbanda, laranja, latina É carimbeia, preferida Venha cantar, valeu, bondina Revolução, comunidade Umbanda, laranja, latina É carimbeia, preferida As olhos do pesgador